É muito feliz, cara, muito feliz por toda a organização da diretoria do bloco de historiões. A gente se juntou, fez esse esmero, veio botar um tema pro caçador, coisa inédita, se colocar um tema na fantasia, uma vez que ficava um tema lucido e corrido também em conjunto com o que a gente tá levantando, né? E os mosqueteiros também já fez parte de uma das aventuras do sentido de pegar para o amarelo, né? Brincando aí com o lúdico e a imaginação da molecada. Botei Lobato, ela desce em fazer isso. E tá aí, só ser uma turma pra rua, a turma que vive nosso movimento, que gosta dele, partiu, desceu, prestigiou e tamo aí, pai. Valeu, meu irmão, valeu, meu irmão. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Amém. 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 E na beleza do rapaz do meu velhinho é mais forte Com esse forte Quando eu canto essa canção Que ela me propõe a boa, a gente tá confiado Eu não vejo o rico, ei, ai, ai, ai Vai ter chuva de papel, sem ver que me derraça no céu Seu problema é céu Essa canção é o seu problema, não dá pra ver Eu não vejo o rico, ei, ai, ai, ai Vai ter chuva de papel, sem ver que me derraça no céu Seu problema é céu É pra que sempre está chegando 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 Não é mais um dia Não é mais um dia Perseguem a esperança doce Até mais um dia isa mais uma 아까 Sei que não fizemos They were A Bona Fátima 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 A Bona Fátima